Vamos acompanhar agora a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição. Garrote, boi magro e bezerro. Acompanha comigo aqui. Nós temos cotação para o Pará, em Paragominas. Fechou a R$ 123,50, a rouba na última sexta-feira. E a relação de troca ficou assim. O boi magro está cotado em R$ 1.550, como você acompanha aqui. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Garrote estava além do R$ 1.290. A relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. E já o bezerro está sendo cotado no estado do Pará. Em R$ 1.090, a relação de troca ficou de um boi gordo para a aquisição de 1,9 bezerro. Nós vamos agora para a Rondônia, para a região sudeste de Rondônia. A cotação do boi gordo fechou na última sexta-feira a R$ 125,00 a rouba. O boi magro está cotado em R$ 1.530, a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Com garrote valendo R$ 1.360, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,5 garrote. E já o bezerro está sendo cotado R$ 1.150, lá em Rondônia. A relação de troca ficou de um boi gordo para a aquisição de 1,8 bezerro. E agora nós vamos para o estado de Tocantins. A base de referência foi a região sul, que fechou na última sexta-feira a R$ 124,00 a rouba. O boi magro está sendo cotado em R$ 1.650, a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Com garrote valendo R$ 1.450, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,5 garrote. E o bezerro está cotado em R$ 1.200, no Tocantins. E a relação de troca ficou de um boi gordo para a aquisição de 1,7 bezerro.